Oba! Hoje tem bife, hein? E um que eu gosto muito é um clássico, bife de filé mignon com molho ferrugem. E pra fazer esse nosso bife nós vamos precisar de vinho branco seco, manteiga, bifes de filé mignon, molho inglês, amido de milho, caldo de carne, sal e pimenta. Você tá aí se preparando pra notar a receita? Não precisa! É só você clicar nesse link aqui, ó, que você vai receber ela agora aí no teu celular com todos os detalhes. Então você pode assistir aqui tranquilamente e receber a receita aí. Começamos então temperar os bifes com sal, pimenta, tô pôr um pouco de sal porque a gente tem o molho ferrugem, tá? E agora vamos passar um pouco de manteiga no nosso bife. Eu não quero a manteiga fora do bife pra ela não queimar. E eu quero glaçar a frigideira. Frigideira aquecida, vamos dourar nosso bife. Eu fiz a opção por uma frigideira que não é teflonada, pra eu ter mais glaçado da frigideira pra poder fazer o molho ferrugem. E eu vou dourar dos dois lados. Enquanto o nosso bife dá o ponto, ó, já vou misturar aqui, ó, o amêndo de milho, o caldo de carne e o molho inglês. Mexe bem misturadinho. Ó, o bife transpirou, vamos dar uma olhada? Olha, ó, já deu um bom acabamento, hein? É mignon, é rápido, já dá pra tirar. Tão vendo aí o glaçado na travessa? Isso é o que a gente precisa pra fazer o molho ferrugem. Começamos deglaçando com o vinho. Aumenta o fogo. Vem aqui, ó, e mexe com o vinho até soltar bem todo esse fundo aí, ó. Hã? Vão trazer todo esse sabor pro nosso prato. Tá vendo a cor que ficou? Já estamos partindo pro ferrugem. Ó, deglaça mesmo, tá? Isso aqui, além de tudo, ainda ajuda depois você, na hora de lavar a frigideira, ficar muito mais fácil. Feito isso, tá fervendo? Vamos ver se tá fervendo. Dá uma boa fervia, dá uma boa fervura no vinho, tá? Bom, o vinho ferveu. Vamos lá colocar a nossa mistura. E aguardar engrossar. É muito rápido também. Ferveu, engrossou, ó. Pra dar mais brilho, o restinho da manteiga que sobrou, a gente põe aí, tá? Não perde não, ó. Vai trazer um brilho bem interessante aqui. Mexe bem. Já vou até desligar o fogo. Bem grosso e bem brilhante. Colocaram o nosso bife. É um molho denso, extremamente saboroso. Prato clássico, extremamente fácil pra você fazer e aproveitar. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui, cozinhando com o Chef Taí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí